Olá pessoal, bom dia! Eu estou aqui na ponte sobre o rio Sabugi, aqui em São João do Sabugi e eu vim aqui porque eu estou muito preocupada com o estado em que se encontra a nossa ponte. Ela está ficando muito estragada, muito danificada. E como moradora aqui da cidade, né, eu me preocupo porque nós precisamos passar aqui todos os dias. Todos nós que moramos aqui passamos diariamente aqui nessa ponte. E eu fico muito preocupada devido a esse momento de muitas chuvas, porque mar se abriu, é um momento de muitas chuvas e esse rio, ele bota uma enchente. Nesse período ele enche, né? E é perigoso. Olha como se encontra, olha aqui o estado. O cimento que reveste a ponte está caindo todinho e ela está só nos ferros. aqui, muito enferrujado, né? É um perigo, até para quem se encosta aqui, isso cair, a pessoa cair.